Projetos importantes da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora terão continuidade em 2020. O Grupo Bahamas atendeu ao edital convite para patrocínio das Copas de Futsal, Futebol Amador, 60 a mais de Futset, as Semanas Paralímpicas e o programa JF Lazer. O anúncio foi feito pelo prefeito Antônio Almas em seu gabinete, que reforçou a importância da participação da iniciativa privada para a continuidade das políticas públicas. Essa parceria do Grupo Bahamas com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora já vem de muito tempo. Hoje o que nós estamos celebrando é um momento novo do ponto de vista desse formato jurídico que define esse processo. E mais do que isso é a confirmação também do Grupo Bahamas como uma empresa parceira de Juiz de Fora, parceira da Prefeitura Municipal, confirma a sua natureza de empresa cidadã e atua auxiliando a Prefeitura na construção desses projetos. Além do prefeito Antônio Almas, estavam presentes no evento o secretário de Esporte e Lazer, Júlio Gasparetti, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Bahamas, Paulo Roberto Lopes, o diretor comercial da empresa, Rodrigo Zata e o diretor de Marketing, Nelson Júnior. A importância realmente da parceria com o Juiz de Fora, viabilizada realmente com a Prefeitura. Isso nos alegra muito, a importância para a gente também, a importância para a Prefeitura e a importância também para o povo de Juiz de Fora. O patrocínio foi feito através do Decreto 13.840 de 2020, que é válido para todos os eventos da Prefeitura. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura e se cadastrar para patrocinar eventos em diversos setores.